Aí pra você que tem uma gata, aquela gata linda, famosa, maravilhosa, e você tem um carinho especial por ela, aí chama ela de delícia, hey! Mais diferenciado! Este é o país de sucesso que toca na Mega Itamari Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Olha ela Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Aonde você é o homem do Salão da Bahia Que delícia E agora o outro Oficial O canal diferenciado do reggae Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica Ocomano é bebê, tem dia em Sila e Jamaica E o soma Análise, que é o cima! Que? E o soma Análise! E agora o oficial O canal diferenciado do reggae